Agora é grana, é muita grana, é sorrisão de ganhadora, tá aqui Rafael, olha o sorrisão dela aqui, 200 mil reais. É dinheiro, hein Zé? É muito dinheiro. Cíntia de Freitas Franco é do Santo Antônio, do bairro Patrocínio. Santo Antônio diz que é santo casamenteiro, no caso aqui ajudou uma graninha boa, vem na hora certa, hein? Como ajudou, viu? Agora, ô Cíntia, quais são os planos? Comprar minha casa, né? Nossa casa. Pagar umas continhas, né? Todo mundo tem jeito, né? Não tem como. E trocar de carro. Ó, já projetou tudo aí, sair do aluguel, vai ter sua casa, vai comprar um carro novo, vai pagar as contas, agora só felicidade. Só felicidade. Cíntia, então valeu a pena comprar o treino da sorte. Oi, como valeu, gente? Vale a pena mesmo. E outra, hein? Ajudar a Pai Brasil. É muito importante, quando você tá comprando, você tá ajudando a Pai Brasil, é muito importante, né Cíntia? É muito importante, a gente precisa, né? Não é só pedir e ganhar, não, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte. Rapaz, e fala bonito, né? Depois que ganha também, a gente ganha. É maravilha.